Música Meus amigos, eu sou o Pércio Pereira de Plária, reitor da Missão Católica de São Paulo VI. Nós estamos aqui para agradecer os nossos colaboradores, os benfeitores, os bispos, os padres da CNBB pelo apoio que tem dado a nós na missão lá na África. Eu como a diretora do Jardim da Infância, irmã Clara de Acompuzzi, vimos através desse vídeo, como o Pércio já nos disse, agradecer a todos que vêm nos acompanhando, nos orientando, colaborando conosco nesse trabalho tão maravilhoso que é estar na missão. Então, nesse momento, queremos desejar a todos vocês que estão nos assistindo um Feliz Natal. E um próspero ano novo e que Deus abençoe a todos. Quero desejar a cada família, a cada pessoa, em especial as famílias do Paraná, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que neste final de ano, o Menino Jesus nasça no coração de cada pessoa, de cada família, em especial do Paraná e as nossas famílias. É com muita alegria que eu desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo. Jesus é o melhor e maior presente que podemos receber neste Natal. Feliz Natal a todas as famílias do Brasil e do Paraná. Deus abençoe. Nós, do Jardim da Infância, irmã Clara, vamos desejar para todas as famílias do Brasil, em especial do Paraná, um Feliz e Abençoado Natal. E os companheiros, os amigos, vai partir, vai, vai, que essa casa vive em casa e não tem nada. Feliz Natal!